Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Gente, olha só, hoje eu vim falar da Anosmos, né? Vocês viram no começo a Anosmos essa aqui, essa do caixo. Eu também vou colocar a foto aqui para vocês verem, tá? E, gente, olha, vocês estão percebendo que a gente agora está só inovando, né? Antigamente era um brindezinho que a gente botava, agora a gente está colocando brindes e olha, nesse pacote outubro rosa, gente, que é outubro rosa dos sonhos, a gente colocou quatro brindes. Eu vou falar de todos eles, nesse vídeo eu vou falar da Anosmos, depois eu vou falar do outro brinde e do outro brinde que vocês estão vendo que são quatro, né, gente? E só plantas top, né? Deixa então eu mostrar aqui e falar para vocês da Anosmos, como ela é bonita, vocês vão ver a foto, eu vou colocar aqui, ela dá cachos, né, gente? Cachos assim, bem pendentes. Ela é da família Dendróbio, tá? Ela é aquela, gente, que cai a folha, né? Não quer dizer que vai cair tudo. Por exemplo, olha só, aqui, olha, tinha uma folha, tá? Bem aqui onde eu estou colocando o dedo, né? Tinha uma folha, caiu e aí quando acontece é que vem os botões, gente, olha, deixa o outro lado aqui também, ó, caiu a folha, ela vai ficando amarelada, não é doença, ela vai ficando desse jeitinho aqui, ó, cai por si e aí vem a floração ali, gente. Olha só, aqui, gente, ó, no ano retrasado, no ano retrasado, ela deu uma floração aqui, tá? Aí ela deu um cake, né, um cake para uma nova muda, aí o que a Terezinha fez? Ela tirou, colocou canela em pó e preparou essas aqui para uma nova muda, tá? No ano passado, gente, foi aqui, ó, no ano passado vieram três, ó, porque tem três secos, né, que vocês vão ficar mais bonitos. Ela não tirou esses aqui, gente, porque dá suporte para novas florações. Por exemplo, esses três aqui deram suporte para essa nova floração aqui, que foram esses dois galhos. E esses dois galhos aqui, né, eles vão secar como esses aqui e vão dar suporte para essas duas florações que estão vindo aqui. Eu acho que lá embaixo tem outro, né, que tá meio verdinho, mas por enquanto eu tenho só dois. Pode acontecer de vir três, como deu no ano passado, né, ou quatro, dependendo. Aqui, gente, se a Terezinha quisesse aparecer cake, pode dar novas mudas e ela pode fazer. Se eu não quiser fazer isso, vai ficar que nem a foto que tá aparecendo aqui, tá? Ele vai encher, como vocês vão ver aqui na foto, ele tem, ele tá em árvore. Então, isso daqui é um dendroba, ele pode ser plantado na árvore, ele pode ser plantado na coquidama, ele pode ser no vaso, tá? Ele pode ser num num vaso de barro, daí você só vai controlar a água. O ideal é ficar pendurado, né, penduradinho assim, ó, porque daí ele vai se desenvolvendo muito bem. Se ele tiver na árvore, né, numa árvore que seja adequada, que tenha sombra, né, que tenha raios solares também e ele vai crescendo bem, gente. Claro que ele dá bastante muda também. Então, esse daqui é o nosso, é a apresentação do nosso primeiro brinde, que é a dendróbrio anosmus. Ela vai rosinha pra representar o nosso outubro rosa. Obrigada, tchau, tchau e até depois.